As ruas da Coab já estão recebendo o recapeamento. Será que os moradores estão gostando? Está sendo bem feito, é uma melhoria para o bairro e para o município. A cada equipagem está melhorando mais e assim tem algumas coisinhas para fazer, mas devagarzinho está chegando lá. Eu estou satisfeito, estou gostando, está lindo, está melhor do que o que está. Aquela beleza, é tudo de bom. Eu estou muito grato à prefeitura de Itapervi. As intervenções acontecem em diversas vias do setor A. As obras devem terminar no mês de outubro. Estamos no bairro para melhorar a população. E o nosso dia a dia é muito corrido e sem parar, não pode parar.